Cadê o Gabriel pra gravar uma palavra do discorno do caralho? É, filho da puta. Eu já sei o que eu vou fazer. Limita o Ivo? É. Não, tudo tem limite nessa vida, né? Aqui é o senador Roberto Requião. A palavra do dia de hoje é brinde. Se não é polícia, é cacete. Resolveram? A gente tá barbarizado aqui. Não gostaram do meu Requião? Não, é que a gente não gosta do Requião. Não, mas eu tô falando da minha imitação, Débio, mentalzão. Pau na agressividade e latente. Cara, tem coisa mais aleatória. Na rua onde mora a família da minha namorada, parece que tem um cara lá que ele é segurança do Requião. Olha a sua merda. Meu Deus. Daqui a pouco tá lá o Requião na casa do cara. Já sabemos que esse cara não tava presente naquela vez que o Requião tomou uma porrada do Rubens Bueno. E naquela outra que ele apanhou do Ciro Frari lá em Londrina. Porra. O que vocês acham de brindes? Vocês já ganharam muitos brindes? Já. Ah, chaveiro. Pacotinho de amendoim quando ia o caminhão da Coca-Cola no colégio. A própria... Próprio copos de Coca-Cola. É, quando eu fui visitar a fábrica da Coca-Cola, eu ganhei umas garrafinhas daquelas de... Você quer a fábrica de chocolate? Bom, eu e o Gabriel, nós ganhamos brindes da Jovem Pan quando nós fomos entrevistar o Pablito. Na época que ele tava lá, né? Porque agora acho que nem tá, mãe. Não, o Pabllo tá dando comitinho, não tá... Não, ainda foi engraçado porque a gente chegou lá na parada e daí a gente falou com o cara que... Ah, aqueles caras que passaram. Daí a gente falou bem assim, ah, a gente veio aqui gravar uma entrevista com o Pabllo. Daí o cara... Ah, o Pabllo? Ah, o Guguzinho. Bicho de Deus. Oh, que merda, né, bicho de Deus. Ô, Pabllo, pelo amor de Deus, não tem outro personagem pra tu fazer, não. Tu encheu o saco, pelo amor de Deus. Mas você não acha que o personagem é inoxidável? Eu acho que o Vinícius tinha que ir pra rádio. Mas pelo menos vocês ganharam brindes, né, quando foram lá na Jovem Pan. Eu, quando fui entrevistar o Moura Júnior na Transamérica, não ganhei bosta nenhuma. Ele ficou impressionado com o meu conhecimento. Eu sabia que ele tinha trabalhado em Portugal, que ele tinha passagens pela CNT e o caralho. E ele ficou de boca aberta por eu saber disso. Ele fez o seu dever de casa. Ele estuda... Ele é especialista nisso. Ele estuda tentando depreciar. Ô, Rob! 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 Quando o Ricardo foi lá na Transamérica, ele só chegou e disse assim... Eu queria ter um brinde. Mas pelo menos vocês ganharam brindes, né? Ô, Rob! Eu nunca ganhei bosta nenhuma. Ô, Rob! Ô, Rob! Ô, Rob! Agora os caras desconstruíram tudo aí, bicho! Os mestres das desconstruções. Já... Eu ganhei uma rifa, você... Paz, meus senhores. Quando eu tinha uns oito anos, eu ganhei a rifa de um helicóptero de controle remoto. Ah, você ganhou um helicóptero de verdade. Ah, se for o caso, então eu também ganhei uma rifa. Pinto do Vinícius. A Viagem do Vinícius. A Viagem do Vinícius. Pinto do Vinícius. Ah, o que é o jornal da casa? Eu moro um helicóptero de controle remoto. Ah, o o que é o senhor? Ficou o quê? Ah, o que é o senhor? Ah, o t�e. Música Música